Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um serrume comigo Quem não assistiu o vídeo anterior, eu me mudei A casa tá uma bagunça, tá um caos Eu não tô dormindo direito A internet não tá funcionando direito ainda Enfim, tá botando tudo no lugar Então não liguem pra essas tralhas aqui atrás Porque tem caixa até Meu pai tá passando ali atrás Meu pai passou ali atrás Enfim, tá aqui também ajudando Então eu vou pra um bar Olha só, as minhas maquiagens Algumas eu já arrumei, outras eu não sei onde estão Eu tô de primer já Escolhi essas aqui Me arrependi, porque eu não tô conseguindo fazer nada Essa daqui é a base da Max Love Cara, eu não sei nem onde tá o meu espelho Pra vocês terem uma ideia, vou ter que me maquiar Nesse espelho grandão mesmo, de longe Eu tô muito cansada, cara Mais de uma semana Não, faz uma semana hoje que a gente mudou Então a casa tá de pernas pro ar Eu não sei como é que esse corpo consegue Ficar mudando toda hora É muito cansativo Bota a caixa pra lá, bota a caixa pra cá Como eu falei lá no outro vídeo Eu vou reformar o quarto E o outro quarto que eu tenho aqui vai ser pra eu gravar Então eu nem quero que mexa tanto aqui Porque Caraca Vai vir uma arquiteto aqui Aí como vai ter que mudar mesmo? Então eu não preciso ficar mexendo tanto agora Tô com aquela blusa da China Da Zafu Que eu falei que eu não sabia se eu teria coragem de usar Eu tô aqui pensando se eu vou ou não com ela Tá muito calor aqui Mas eu não sei ainda se eu vou ou não com ela Pode entrar Gente, vai ser assim, tá? Aparecendo gente no fundo Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui fora Tá lá fora Tô passando o corretivo da Tracta Gente, lá na outra casa tinha vazio de cachorro Aqui tem barulho de passarinho Só hoje que a gente botou o ar-condicionado Só hoje que eu tô tendo gostinho de ficar no fresquinho Que a gente tava dormindo sem ar-condicionado Já botou o dedo pra casa? Aham Ele tá debaixo da cama? Tá Ah, eu vou botar debaixo da cama, Pedro Como é que essas pessoas conseguem fazer as coisas de linha grande? Eu não tô conseguindo fazer Não tô conseguindo nem passar o corretivo aqui Eu vou fazer a pele logo Porque eu não vou fazer grandes coisas no olho Até porque eu nem sei onde estão minhas maquiagens direito Eu sei onde estão algumas paletas menores Putz, não pode cair nada dentro do meu olho Se não, como é que eu vou tirar? Ai Ai, me lispou Vou passar o corbanana da Luizante Cara, ainda tem alguma coisa dentro do meu olho Tá caindo tudo na minha blusa Socorro, Jesus Caindo tudo na minha blusa Ai, que ódio Vou vim com aquele contorno, né Que é o contorno vergonhoso que eu tenho Da Maquete Vou mostrar rápido Que é muito constrangedor Cara, eu tô pra gravar uma maquiagem de anjinha pro carnaval Eu não tô achando o negócio branco que eu ia fazer no olho Agora eu vou vim com esse pó aqui Que é o fixo da NK by Kiss Vou passar Onde eu não passei pó E vou tirar Ups Uish Que uish Levou um choque? Gente, vou passar esse blush aqui da Ruby Rose Que é o 04 Dessa New New Vibe New Vibe Gente, meu pai cortou o dedo aqui agora Ai, que nervoso Daí eu vou pegar essa bruma que é da Mia Make A Shine on Me Tem brilho? Eu já nem lembro mais Tem Vou passar ela E depois não vou fazer expressões Vou fazer a sobrancelha aqui Oi Estou me maquiando, né? Amado Hã? Ué, que ela fica pronta Eu não enxergo direito Lá longe E eu estou tendo que me maquiar Olhando lá longe Gente, agora eu vou vim com essa máscara aqui da Avon Para que meus pelinhos ficarem no lugar Agora, gente, vou botar um pouquinho de corretivo aqui na foto Para só um pouquinho, né? Eu estou fazendo assim Estava dando um sono Ai Como eu falei para vocês Eu não vou fazer grandes coisas E dessa vez é sério Eu vou só Cara, meu nariz está muito vermelho Vou só usar essa paleta aqui que eu usei como blush Foi essa que eu usei, nem lembro Não, não foi essa não Ela aqui é 03 Vou pegar esse blush aqui, ó Só para não ficar sem nada no olho Na verdade é sem nada mesmo É só colar assim Para de mexer aí, pelo amor de Deus Daqui a pouco vai ter que levar um ponto aí nesse dedo Mas ele corte Como é que tu corretou isso? Com a faca? Com a faca está aqui com a faca Ai Olha, gente, só isso mesmo Não, brincadeira, vou botar um brilhinho Eu vou usar esse mousse glow da minha make Que é a cor rose gold Eu estou só vendo que na mudança Os negócios viraram Ver o boa diluidor de maquiagem Ué, tá brilho Ué Endureceu Então eu não vou usar não, gente Endureceu Vou ter que botar diluidor Eu vou passar esse daqui, ó Tá escrito Kiss Beauty Gente, de onde eu tirei isso? Acho que é da China Vou passar esse daqui É só para dar um brilho mesmo Não quero nem que goste de cor Daí agora eu vou colar os cílios Já volto, tá? Voltei Cara, eu estou achando muito estranho essa iluminação Não sei se é porque a parede é verde E está refletindo verde na minha pele Que esquisito Iluminador eu vou passar esse daqui da RK by Kiss Que é esse de florzinha O All Over Glow Era para ter passado quando a pele estava úmida, né? Não sei nem onde é que está meu pincel de iluminador Meu Deus Vou usar esse daqui de espumada gold Essa maquiagem não está top Não vou fazer nada na parte de baixo dos olhos, não Porque eu estou cansada Meu olho está caído de cansaço O batom que eu vou usar vai ser esse daqui da Latika Que é a cor 35 Eu estou achando que eu estou ficando verde com essa parede Toda vez, Abel Tudo sim, eu acho que eu estou com cara verde na câmera Agora eu vou botar meu look Vou ver realmente se eu vou com esse top ou não Porque eu botei ele Mas eu não sei Ele é muito decotado Gente, troquei Eu já mostro o look Coloquei esses acessórios aqui É uma gargantilha, gargantilha não Choker de estrelinha Um ponto de luz E um cordão gravatinha que chama Que é da loja Maria Joana Que eu recebi esses dias Também recebi essas pulseiras Eu não sei se são pulseiras Ou se são tornozeleiras Eu sei que eu estou usando como pulseira A maquiagem está assim mesmo Vai continuar assim Porque eu não vou fazer nada na parte de baixo dos olhos Agora eu vou pegar esse iluminador aqui Da Miss Rose Eu vou sair bem brilhosa Será que eu não sei onde está o meu bronzeador Para eu passar nas pernas Minhas pernas estão todas arranhadas Por causa dos cachorros Ih, gente Parece que eu estou indo para o bloco de carnaval Ou não Ou é assim mesmo que fica Olha que legal Vem com o pincel já Só que é um iluminador bem power Já estou pronta Eu troquei Coloquei um body Acho que eu vou deixar para usar aquela blusa Quando estiver mais fresco Eu uso com uma calça, né? Porque hoje está muito calor E acabar indo de short Eu saio Vai ficar muita mostra Coloquei esse body Que é de uma loja parceira Que eu tenho É de ombro só Eu estou com aquele short sai Que eu recebi Da Zafu Que eu mostrei no vídeo De recebidos da China Tem que ajustar um pouco aqui Mas dá para usar de boa Esse body Ele tem um decote aqui Dá para usar de maiô também Fica muito bonito A sandália que eu estou É a sandália alta De sempre que eu uso Eu tenho uma preta E tenho uma azul Eu vou com a azul hoje Porque eu não estou achando a preta E a minha bolsa Que é uma das poucas bolsas Que eu tenho de sair Vou comprar mais Enfim Esse é o meu look Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Espero também a compreensão de vocês Com os meus vídeos Enquanto a gente não faz a reforma aqui Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo